Essa transmissão é um oferecimento de Mário Móveis Asa Sports Top Águas Pizzaria de Nápoles CFC Central Tóquias Forte Puma Multimarcas Alfa Materiais Elétricos e Hidráulicos Precisando limpar o seu terreno? Fale com o Mato Grosso Catentulio Pelo que eu tô vendo vai ter alguém que vai dar o chute inicial da partida Se eu soubesse o nome do rapaz agora É o pai do Barleta Isso, é o pai dele exatamente que vai O Zezinho participando aqui Zezinho, dale Clebinho, bom jogo Opa Zezinho, obrigado pela participação Um abraço aí pra você E o jogo vai começar Começou Bola rolando aqui no Guarani Esporte Clube de Matão Dando a saída ali o time B Eu coloquei ali como time B Eu não sei se tem algum nome específico O time, mas coloquei como time B Que tenta sair jogando Ele tá passado no meio de campo O juiz agora tomou um escorregão O juiz tomou um escorregão Não sei se pegou na transmissão Mas o juiz tomou um escorregão ali Abriu as pernas quase, quase Rapaz, nessa idade Tem que tomar cuidado Enfim, entrou agora no campo de visão Que a gente não consegue pegar A bola voltou aqui pra trás Ainda é da equipe de branco Um domínio estranho aqui atrás Mas Aparentemente tá bem Eu escutei até um Tá veinho, mas joga aqui embaixo O pessoal já tá comentando aqui Que é só fazer fringar na frente dele Que vai Vem cobrança de falta Bateu direto pro gol A bola passa Tirando tinta ali da trave do goleiro O goleiro pula nela Mas não encostou É tiro de meta agora pra equipe de Pra equipe azul do Guarani Tocou errado ali Saiu jogando errado A bola volta pra equipe de branco Que já tenta armar uma jogada de novo Vai avançando Sem resistência Tocou Tentou fazer uma triangulação A bola ainda Sobrou O pessoal tá pedindo recuo de bola O juiz marcou O juiz marcou A bola foi recuada pro goleiro E o juiz marcou A Crisena Olá Bom dia Nós da Alfa Materiais Estamos ligados no jogo Muito obrigado pela participação Vem cobrança de falta Pra dentro da área E o gol Gol da equipe de branco ali Gol da equipe de branco ali Bola passou pela barreira Olha lá O pessoal mandando beijo Aqui pra gente Autorizado pelo árbitro Veio o chuveirinho Pra dentro da área A bola tocada de cabeça E o gol E o gol da equipe de azul Já empatando a partida Vem o pessoal Tentou passar O juizão Não deu nada A reclamação é geral Ele deu um toquinho na frente Caiu O juiz não deu nada Não marcou nada E bola que rola aqui Segue o jogo Uma desatenção Agora ali Perdeu a bola Vem a equipe de azul Tentando armar um contra-ataque rápido Bola não perde o Paulinho A batida pro gol E a bola passa por cima A bola acaba passando por cima ali E é tiro de meta da equipe de branco Tentando fazer a jogada pela lateral aqui embaixo No meio Vai pra tentativa de chute A bola passa por todo mundo E aí acaba ficando com a marcação Com a zaga A bola sobra no goleiro Bola com a equipe de azul Vai tentar o chute de longe A bola bate na zaga Volta Fica ali pelo meio Ainda com a equipe de azul A equipe de branco A equipe de branco não conseguiu recuperar Fica aqui com o número do dois Armou pra bater Bateu A bola bate ali na zaga Mas fica Acaba ficando na mão do goleiro Que já sai jogando com ela Bola com a equipe de branco Sobrou na frente Saiu da marcação de dois ali Ainda a bola pulando de um lado pro outro A bola ainda com a equipe de branco Mas a marcação em cima O pessoal reclama de falta O juiz não marca nada Entrou no carrinho ali Bola com o Paulinho Jogou a bola na frente Ficou no chão O juiz tá chegando ali A bola tocada lá pra O cruzamento lá pra dentro da Próxima área ali da equipe de azul Vem a equipe de branco O chute A tentativa do chute A bola desviada É escanteio agora pra equipe De branco Aqui dos amigos da Matonense Pode ficar no meio da área Lucas Não precisa pegar lá A combinação de escanteio não Já saiu tocando Pode ficar aqui A bola foi jogada pra dentro da área Fica com o goleiro Dá um Dá um Um soco na bola A bola volta aqui E vem tentando sair por baixo A bola passou O 19 Pediram falta Não entendi nada Do que aconteceu Porque foi fora do meu alcance Aqui no vídeo A bola tá ali no meio da área Perigosa Mas acaba ficando Com a zaga do time de branco Retorna a bola Que vai já tentar sair novamente A bola aqui embaixo Com o número 10 A tentativa do toque no meio Ali já ficou com a equipe de azul Já vem o Paulinho aqui de novo Com a 10 Ele desceu Fez o toque no meio O goleiro saiu Mas ficou melhor pra zaga Que tirou a bola dali E já saiu tocando Vem tocando a bola A equipe de branco Inverteu todo o jogo Bola ainda Com a equipe de branco Uma bela invertida de bola Lá em cima Com o 29 Tocou aqui no número 10 Vem avançando Deu o chute de fora Da área E o gol O gol Da equipe de branco Número 10 Ali fazendo 2 a 1 Aqui pra equipe Do time B Desse amistoso Continua ali com o número 9 Tocou na frente Ele acabou caindo Todo mundo pediu falta Ninguém deu nada O Paulinho João Passou na frente E agora ele marcou a falta Agora ele marcou a falta Acabou o primeiro tempo E nesse momento O árbitro acaba Encerrando o primeiro tempo Aos 37 minutos de jogo Vem o cruzamento Vai dentro Cruzamento não Vem o chute de fora da área Passa ali pela barreira Fica com o goleiro Vem agora o goleiro ali Pra sair jogando com ela Vem tentando avançar com ela Já voltou no número 11 Pelo meio Abriu aqui o número 18 Pela ponta Ele abriu lá em cima Agora a jogada Vai vir um cruzamento Pra dentro da área Fintou Saiu do primeiro Chutou direto pro gol A bola passa por cima Do gol O goleiro deu um pulinho Não precisou tocar nela É tiro de meta Pra equipe De branco O clima Tá muito agradável Pra jogar futebol Vem a equipe de branco Tentando sair Tentando sair do jogo Tá de frente com a área Tentando chuveirinha Ali pra dentro A bola ainda ficou Mas a zaga tira A zaga tira E é lateral Pra equipe de branco O pessoal reclamou ali De um toque Pediu calma O juiz Não deu nada Inversão de jogo A equipe de branco Ainda Vem o cruzamento Pra dentro da área Tá mais pra chute O pessoal ali Na área Abriu os braços Pediu Um cruzamento A bola acabou passando Por cima do gol O goleiro Nada precisou fazer É tiro de meta Agora pra equipe De azul Aí do seu vídeo Vem a equipe de azul Tentando tocar a bola Ali dentro da área A bola escapou Pro número 14 Vai bater pro gol Ficou só ele O goleiro bateu E o gol Da equipe de azul 2x2 Agora Empata o jogo aqui No estádio Nes Gandin Aqui na Vila Guarani Agora o número 6 de novo Inverteu o jogo lá em cima Mas acabou ficando Com a equipe branca Vem descendo ali Passou pelo marcador Tocou a bola Pra dentro da área Ficou sozinho Bateu pro gol E o gol Da equipe branca Já fez O sinal de substituição Já fez o sinal de substituição Lá em cima E o gol aí Da equipe branca Foi o Sandrinho Camisa 11 Que por muito tempo Jogou nos juniores Da Matonense Chegou a jogar no profissional Da Matonense também Vem a equipe branca Ali pelo meio da área O número 10 Ali bateu pro gol A bola acabou saindo É escanteio Pra equipe azul Se não me engano Não, foi tiro de meta Tiro de meta Isso, tiro de meta E com materiais elétricos Hidráulicos Na rua Rui Barbosa Lá na Santa Cruz Na Santa Cruz O Cabaré Cabaré Pizzaria de Ná Olha lá o Álvaro Pra equipe azul Bola pra fora O Álvaro O número 10 ali Fez o toque pro meio Vem de novo a equipe branca Já entrou pra dentro da área Tocou ali pro número 11 O Sandro Trocou pro Sandro O Sandro bateu pro gol O goleiro defendeu Em dois tempos O goleiro Qual o nome dele, Paulinho? O goleiro é o Alexandre Número 12 O Alexandre ali também Pessoal fazendo aqui os comentários O Hernandes PFC Faz um gol Vem a equipe de branco O Hernandes Passou pela marcação O Hernandes Tocou pro meio da área Agora a bola Acabou ficando ali Com o número 18 Mas ainda ficou com ele Tá brigando ali Com a marcação Fica aí o registro Então pelo nosso amigo Paulinho Sim, a da cidade De Santa Ernestina Também passou pela O número 4 Bateu pro gol A bola passa por cima Quase, quase, quase Quase mais um golaço Aí marcado aí Pela equipe branca Muito acolhedor Ali da nossa cidade Vizinha de Santa Ernestina Vem a equipe azul O Fabinho O Fabinho Abriu lá pro Álvaro Abriu pro Álvaro Vai tentar o toque O toque pra dentro da área O Verdura Corta ali A bola volta É lateral pra equipe de azul Carlão com a bola Tentou passe direto Foi cortado Agora a bola com o Carlão Número 2 Deu um toquinho de letra ali Um toquinho de letra O Rote Que é o Rote Tá passando aqui embaixo O Carlinho Lembra do Carlinho, Bruno? O Carlinho Carlinho zagueiro Da sociedade esportiva Matonense Que sofreu uma fratura séria Com o França Na época do São Paulo Lembro Quebrou o tornozelo dele Num jogo Matonense e São Paulo Tá aqui com a gente Também o Carlinho Cruzamento pra dentro da área Ali, tentativa de cruzamento A bola bate ali O Pirangi Volta na zaga A bola fica com a equipe branca novamente Vem a equipe branca Tentando sair Cassiano Acabou A bola E aos 29 Do segundo tempo Com 3 a 2 O juiz acaba encerrando o jogo Paulinho Vou entregar pra você O microfone de mão Pode descer lá, Paulinho Fica à vontade pra entrevistar Quem você quiser Muito obrigado pela oportunidade Viu?